Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, me protegendo, me encorajando para que eu volte aqui novamente e traga um pouquinho de conhecimento para vocês. E hoje pessoal, eu vim trazer banhos, muita gente pedindo, traz um banho para emprego, para prosperidade, banhos para o amor, para abertura de caminhos, banho para autoestima, empoderamento. Então pessoal, hoje eu decidi, até por um número grande de e-mails que eu venho recebendo, eu vim trazer um banho para vocês hoje, para emprego, né? Mais um banho para emprego, ou seja, mais uma força para vocês, eu já ensinei um banho aqui na Força de Ogum, né? Um banho de orégano para trabalho, que é maravilhoso, e hoje eu vou trazer um outro banho também para vocês. Lembrando que não é só o banho, tá? O banho não é o milagre. Muitas pessoas acreditam, ah, eu vou tomar um banho, né? Que a Gil passou, eu vou sentar no meu sofá, ficar assistindo televisão, que o emprego vai bater na minha porta, quando na verdade não funciona assim, tá? É todo um conjunto, é você tomar um banho, realmente acreditando que ele vai auxiliar você, é mudar o seu padrão de pensamentos, é elevar os seus pensamentos de verdade, para que aquilo dê um resultado. Eu sei que quando nós estamos procurando emprego, acaba ficando desesperador, né? Os dias vão passando, entrevistas às vezes não chegam, ou então vem muitas entrevistas, mas pouco resultado, mas eu acredito na fé, né? E eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que a fé é a certeza absoluta do que aquilo já é seu, tá? Então uma vez que você tem fé, você tem certeza, né? Que você merece aquilo. E aí você não entra dúvida, você não entra no desespero, né? Quando você começar a pensar em ter medo, em ter desespero, foca em outra coisa, né? Vai fazer um salmo, vai escutar uma música bacana, ou um mantra, ou sai para ver a rua, fazer uma caminhada, respirar, né? Só não entra na mesma vibe da preocupação, né? Do desespero, porque com certeza aquilo vai fazer com que, né? Abaixe o seu padrão vibratório e dificilmente o banho ou qualquer outra coisa vai dar resultados. Tá bom? Então vamos lá ao banho, né? Esse banho você pode fazer ele numa terça-feira, tá bom? Ele não é um banho que você pode fazer num dia para o outro, você tem que fazer exatamente no mesmo dia, tá? Na energia daquele dia. Então ele é para ser feito numa terça-feira. Se vocês vão procurar emprego numa terça-feira, que aliás eu já disse aqui para algumas pessoas, né? Que os melhores dias para procurar emprego para fazer entrevistas é às terças e às quintas, né? São os dois melhores dias para você sair, né? Para fazer uma entrevista, para procurar um emprego, para deixar um currículo, né? Então se você tem a intenção de sair na terça-feira para deixar currículos, você levante de manhã com um pensamento positivo de que esse banho vai te ajudar, né? A fazer com que as pessoas te enxerguem, enxerguem o seu currículo e aí tomou esse banho, né? No período da manhã, sai. Sai de fato a procura do emprego com a fé, né? Com a certeza absoluta que desta vez vai, tá bom? Como que é o banho? Vocês vão colocar dois litros de água no fogo para ferver. Enquanto essa água está começando a ferver, vocês vão colocar dois paus de canela, tá bom? Um galho de alecrim. O alecrim, ele tem que ser natural mesmo, não é aquele alecrim que você compra no mercado, é um galho que você recolhe da natureza, tá bom? Você vai pegar o galho de alecrim, vai colocar dentro da panela também com os dois paus de canela e vocês vão colocar sete folhas de louro, tá bom? Vão deixar ali fervendo por uns 15 minutos, tá? Não mexa, mas conte no relógio mesmo uns 15 minutos. Deu 15 minutos, desligue. Desligou, né? Abafe ali com o paninho branco, espere amornar aquele banho na temperatura que o seu corpo aguente. Enquanto isso, separa uma roupa legal para ir para a rua, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, vai entrar em contato ou vai buscar a empresa que você quer levar um currículo, né? É o tempo do banho esfriar. O banho esfriou, vocês vão coar esse banho, mais uma vez eu explico o que é da natureza, vai voltar para a natureza. Então, coou, leva para o matinho, para a plantinha, né? Para uma árvore próximo de casa, volta e vai tomar o seu banho. Toma o seu banho normal, digere, terminou do pescoço para baixo, né? Deixa escorrer devagar, acreditando realmente que esse banho vai abrir os seus caminhos para que as empresas te enxerguem, para aquela pessoa que vai receber nas mãos o currículo, possa passar para frente, né? Com a intenção da sua energia ou que possa realmente já marcar uma entrevista com vocês, tá bom? Eu tenho certeza que se vocês fizerem realmente nessa positividade, é o que eu disse, é um movimento, né? Você fez um movimento, o universo vem e faz outro e nós nunca estamos sozinhos. Eu sempre disse isso, nunca, né? Nós estamos sendo monitorados, até a quantidade de vezes que você respira, tem alguém observando, né? Um cílio, né? Nosso que caia, tem um dono. Então, tudo que acontece na nossa vida é para uma lei maior, é para um bem maior, né? Tem um aprendizado. Eu sei que ficar desempregado é de fato terrível, né? As contas vão se acumulando, mas se você focar nas contas, é aquilo que você vai ter mais. Eu sempre disse, aonde você foca, expande, né? Então, é uma questão de observar mesmo, é uma questão de se colocar bem, de acreditar que você vai mudar, que aquilo vai mudar, que é só uma fase. Nós estamos até numa situação difícil com alguns presentes, colocados aí pelo plano espiritual, colocado aí pela energia maior, para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Eu sempre disse, a espiritualidade, elas nos trazem sempre uma lição, um ensinamento. Às vezes, é um período de férias forçados, mas dentro desse período de férias, é um aprendizado para um curso novo, para uma situação que estava ali já há muito tempo precisando ser resolvidas. Então, tudo acontece pela vontade de Deus. Tudo acontece na nossa vida para que cresçamos, para que vamos evoluindo, para que vamos aprendendo, né? E assim, nós somos voluntários aqui nessa terra, né? Jesus não nos deixou aqui para trabalhar, para pagar conta e para sofrer. Ele nos trouxe aqui para ensinamentos, ele nos deixou aqui para que nós amássemos, para que nós aprendêssemos a viver de uma forma mais suave. Então, se você focar simplesmente nas contas, nas contas, no desespero, no dinheiro que é material, você está esquecendo de cuidar do seu espírito e você está realmente esquecendo de confiar naquele, né? Que tudo pode, que tudo vê, né? E com certeza, eu sempre disse, se eu sou filha de Deus, Deusinha eu sou. Então, vós sois deuses. Então, existe um Deus dentro de cada um, né? Coloca para fora esse Deus com uma energia boa, com uma energia poderosa, acreditando sim que você é capaz. Eu tenho certeza, absoluta, que uma hora que você muda o seu padrão de pensamento, a situação, o cenário na sua frente muda também, tá bom? Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o banho, né? Como faz. E se vocês gostaram, o joinha, compartilha com os amigos, deixa aí nos comentários, me procura nos e-mails e eu vou ter o imenso prazer de continuar ajudando cada vez mais, tá bom? Um beijo de luz para vocês, namastê e gratidão.